Música Semana de clássico, semana diferente, motivação para vocês aí para essa partida de final de semana E o lado positivo, já quatro partidas sem perder, um bom momento A expectativa é muito grande, quem não gosta de jogar um clássico, ainda mais da importância aqui de Santa Catarina O maior clássico, o único clássico talvez, todo torcedor fala também E a expectativa está enorme, acho que três vitórias e um empate já soma quatro jogos sem perder Então a equipe está em uma evolução muito grande, domingo tomara que a gente continue nessa evolução e consiga ganhar aqui dentro de casa Sempre se fala que no momento do clássico as forças se equivalem Mas a gente teve uma opção muito grande do lado do Alvair, a torcida pedindo renúncia para o presidente Enfim, dá para tirar proveito disso tudo? Acho que sim, cara Do mesmo jeito que no primeiro turno nós não víamos de uma sequência muito boa E eles conseguiram tirar proveito disso, a gente tem que tirar proveito agora também Se eu não me engano, eles têm seis derrotas consecutivas, a gente vai procurar fazer a sétima Então é assim, o clássico é sempre desse jeito E as forças, como você falou, vão se contradizer Então a gente vai procurar somar as nossas forças para conseguir mais uma vitória Doutor, e o teu momento aí, Doutor? Você chegou a sair do time, entrou, fez o gol contra o Guarani de Palhaça Que é um jogo difícil E aí ganhou a posição novamente, como é que foi isso para ti? Foi no momento que o Eutrópio ganhou novas peças para o elenco Ele decidiu manter o jogo no banco, já que eu tinha no jogo contra o Inter de Lais Eu fiquei de fora por suspensão Ele manteve a equipe que tinha vencido lá Mas eu sempre vou respeitar a opinião do treinador Eu acho que eu trabalhando para mim foi o que deu resultado Eu entrei, consegui mudar um pouco a característica do jogo Consegui fazer um gol e colocar dúvidas na cabeça dele E acho que deu certo e por isso ele me manteve Por eu ter aproveitado a minha oportunidade Você teve uma força extra para voltar de titularidade? Você pensou o que podia melhorar? Sim, quando a gente está de titular, a gente pensa somente no jogo Quando a gente está no banco, a gente pensa mais na oportunidade De ter a oportunidade de entrar e tentar ajudar da melhor forma possível Foi o que eu fiz naquele jogo Eu fiquei pensando como poderia fazer com que mudasse essa ideia dele de manter o banco E consequentemente eu entrei, consegui fazer o gol, consegui ajudar a jogar bem E a equipe saiu vencedora Foi bom por ele ter optado por o Mino já no outro jogo Ainda não, o professor não teve nem tempo ainda de fazer um trabalho com o grupo Devido ao jogo que foi muito intenso no sábado A gente trabalhou muito a parte física nesse início de semana Acho que a partir de hoje ele começa a montar o time que vai enfrentar o Havaí Mas é bom essa responsabilidade Tomara que eu consiga lidar com ela e ajudar o Figueirense no domingo Dudu, existe a grande possibilidade que você joga com a Emel do grupo ali na frente Mas eu vou, eu tenho aquela que eu vou com essa garotada E também tem a possibilidade de outros atrás Você tem a preferência de quem joga lá Se já teve um contato maior, um maior entrosamento Para ajudar com esse companheiro de ataque Acho que entrosamento já tenho com todos Acho que praticamente eu joguei com todos os atacantes aqui Desde o início do ano Devido a nossa fase no primeiro turno Eu acho que o time em si teve que ser mudado muitas vezes Até achar um padrão ideal E eu acabei jogando com todos Não tenho preferência Eu acho que quem entrar vai dar conta do recado E vai ajudar o Figueirense Dudu, apesar de bastante jovem Tu já é um dos mais experientes nesse elenco E principalmente a questão do clássico Tu já viu, chegou aqui em 2014 Já viveu isso em algumas oportunidades Com o Figueirense às vezes melhor Às vezes um pouquinho mais para baixo Como é que tu vê esse momento e esse clássico? E para ti, já tem um sabor diferente a essa partida mesmo? Não sendo aqui um manézinho? Claro que sim Acho que eu aprendi a conviver com essa responsabilidade de encarar um clássico Acho que todos os torcedores do Figueirense cobram até mesmo uma vitória no clássico Do que um possível título Então já aprendi, já sei o que é o clássico Não sou um manézinho, mas acho que já estou bem acostumado com essa pressão aqui nos clássicos E em meio a tantos estreantes em clássico, lá do Figueirense, lá do Alvaí Qual que é o papel de um cara que já viveu bastante esse clássico? O papel é chamar a responsabilidade, como eu falei, é tentar diminuir o ânimo da garotada Que está jogando a primeira vez, dos estreantes Eu acho que tem que chamar a responsabilidade e tem que ser um pouquinho cabeça no lugar Nessas horas para não deixar a força de vontade exceder demais e acabar estragando o clássico em si Tem segredo para ver esse clássico? Acho que, cara, segredo não tem, porque clássico é clássico Não tem o que fazer, de repente, tudo que o professor falar, eles podem vir diferente E eu acho que mais a força de vontade de ganhar, essa luta, essa garra, tem que prevalecer Eu acho que quem tiver isso já sai com o pezinho na frente Aconteceu isso ontem, ontem fui levar minha esposa no médico E ela entrou para a sala e um rapaz veio na minha direção, me reconheceu E falou, domingo tem que ganhar de qualquer jeito, não precisa nem ganhar o campeonato Não precisa ir nem para a final, mas tem que ganhar domingo, de qualquer jeito Já perdemos o primeiro, não podemos perder E eu acho que eu entendo eles, porque provavelmente seja o último clássico do ano E nós temos que vencer de qualquer jeito Assim como ele disse, eu também elevo os pensamentos igual a ele De que teremos que vencer de qualquer maneira Para a questão do clássico, o cursinho já é um campeonato à parte Há uma pressão grande lá na Bahia, o cursinho está lá, enfim, impressionante É do lado de cá, é uma semana um pouco mais tranquila, né? Mas a questão do Figueirense ter perdido o clássico lá no comentário Aumenta um pouquinho a responsabilidade de vocês? Aumenta, claro que aumenta Acho que não só para perder clássico, mas como a gente, na ocasião, a gente vinha perdendo muito E isso trouxe uma pressão maior Então eu acho que agora devemos vencer o clássico E jogar pressão para eles como já estava na gente Primeiro turno, quando a gente perdeu E tomara que a gente consiga essa vitória E que a gente se distancie o mais rápido possível aí deles E que a gente se distancie o clássico lá no comentário